Obrigada, Mariana. E na Venezuela, começa hoje a campanha oficial para as eleições presidenciais marcadas para o dia 28 de julho. O presidente Nicolás Maduro e o principal candidato da oposição devem participar de comícios para marcar o início dessa campanha. Vem cá, Luciana Tadeu vai acompanhar tudo. Conta pra gente como é que vai ser depois de tanta acusação, Luciana, das dificuldades dos opositores participarem das eleições. Como é que a comunidade internacional está vendo isso? Oi, Tainá. Boa tarde para você, para o Uribe e para todos que nos acompanham. Olha, promete ser intenso. Hoje começa, então, oficialmente a campanha oficial da Venezuela. Essa campanha vai durar três semanas, vai até o dia 25 de julho, três dias antes do pleito. O chavismo está convocando para agora de tarde concentrações em 70 cidades da Venezuela, em homenagem aos que seriam os 70 anos que Chaves cumpriria justamente no dia das eleições, já que as eleições foram marcadas para o dia do aniversário do ex-presidente falecido Hugo Chaves. Mas a principal concentração do chavismo vai ser na capital, Caracas, vai ser uma marcha que vai sair de diferentes pontos da cidade, vai até o Palácio de Miraflores e espera-se que Nicolás Maduro faça, então, seu primeiro discurso oficialmente agora em campanha na Venezuela. E também em Caracas, agora de tarde, a oposição convocou também uma grande caravana. A oposição está chamando de caravana para a liberdade, que deve ser conduzida pelo principal candidato opositor, o Edmundo Gonçalves Urrutia, ao lado da líder opositora Maria Corina Machado. Eles estão convidando e convocando apoiadores para participarem com carros e com motos. Existe uma possibilidade de que esses trajetos da caravana da oposição e da marcha chavista se cruzem. Essa sempre é uma preocupação em Caracas, porque houve um passado de violência política, então, existe um alerta em relação a isso, porém, foram convocadas com algumas horas de diferença agora durante a tarde, então, pode ser que não aconteçam maiores incidentes, porém, muita expectativa aí para os que vão ser os primeiros discursos dos principais candidatos, Nicolás Maduro tentando aí o seu terceiro mandato e o Edmundo Gonçalves como o candidato mais competitivo para derrotá-lo nessas eleições e outros oito candidatos mais apagados nessa campanha, porque tem menos chance de vitória, porém, que também começam suas campanhas no dia de hoje, Tainá.